Olá pessoal, tudo bem? Quero iniciar esse vídeo deixando um abraço para o nosso seguidor Flávio Mateus, que sempre está compartilhando nossos vídeos e ajudando o nosso canal a crescer. Nesse vídeo, que é uma homenagem muito especial para uma criança de apenas 8 anos, que teve a sua vida ceifada por homens que pela ganância, o poder, tiraram a sua vida. No ano de 1997, uma família decidiu vir para o Brasil, vinda do Japão, e aqui buscar uma melhora, fazer fortuna, trabalhando. E o caso é sobre Ivis Ota. Ivis Ota era uma criança de apenas 8 anos. O seu pai era comerciante e tinha alguns comércios em São Paulo. E ele teve a ideia de pegar esses comércios e tudo que ele vendia, ele colocar a 1,99. Assim surgiu pelo Brasil as lojas de 1,99. E como ele era pioneiro, tinha tudo para dar certo. Começou a crescer, começou a ganhar dinheiro e assim aumentou a ganância daqueles que o cercavam. Para se proteger, ele contratou alguns seguranças que cuidavam da rua onde estava a sua loja. Esses seguranças, pensando em tirar proveito, em ver que a pessoa estava melhorando de vida, resolveram armar um plano e sequestrar Ivis Ota. Esse comerciante estava expandindo as suas lojas e buscando o melhor, trabalhando, sendo honesto, pagando seus impostos. Mas esses criminosos, um deles foi de moto à sua casa, chegou lá levando um buquê de flores, e depois alegou que queria fazer uma entrega. Era tudo armado. Ele rendeu a babá e amarrou a babá junto com o primo do Ivis Ota. Quando seu pai chegou, ele viu aquele movimento na rua e achou muito estranho o que estava acontecendo. O seu filho havia sido sequestrado. Durante alguns dias, os bandidos entraram em contato pedindo resgate. 800 mil, depois baixou para 80 mil. A polícia, percebendo que algo estava errado nesse sequestro, pois eles estavam abaixando o valor e não estavam dando prova nenhuma que a criança estava com eles, pediu para que o pai fizesse algumas perguntas para os criminosos, para ver a veracidade de tudo. E o pai fez várias perguntas e os criminosos sempre respondiam de outra forma, não aquilo que ele queria ouvir. Assim, a polícia chegou à conclusão que Ivis Ota tinha sido morto após o sequestro. Com isso, a polícia passou a rastrear os locais de onde vinha a ligação, já que em 1997 poucas pessoas tinham celulares e as ligações eram feitas de orelhões. Com isso, conseguiram chegar a um certo quadrado localizando esses orelhões. E com isso, a polícia chegou a um dos criminosos que haviam sequestrado Ivis Ota. Esse confessou que logo após o sequestro, a criança reconheceu um dos sequestradores como sendo funcionário do seu pai, ou seja, um dos que faziam a segurança. Com isso, no mesmo dia do sequestro, eles decidiram matar a criança. E deram para ela tomar alguns comprimidos que fez com que ela adormecesse e atiraram na sua cabeça. Depois disso, o criminoso para esconder o corpo, cavou um buraco embaixo da cama da sua própria filha e enterrou essa criança lá. A polícia chegou a eles e descobriram que policiais estavam envolvidos no crime. E com isso, a família Otto criou um instituto em homenagem a essa criança, que nunca foi esquecida. E é para mostrar o túmulo dele e contar um pouco dessa história que estamos aqui. Uma história triste, mas que mostra a crueldade humana e como nós devemos tentar preservar aqueles que estão ao nosso lado. Eu vim em casa à noite, era 8 horas da noite, né? E vieram para fazer uma oração, uma corrente, né? E justamente o meu cunhado trouxe o nosso aparecido e começamos a fazer oração. E eu pedi, naquele momento, para o nosso aparecido, para dar uma luz, né? Para a gente, uma notícia. E, de repente, o telefone toca. E aí o pessoal do C4 falaram, encontramos o Ibis. Naquele momento, eu falei para a família, encontraram o Ibis. O Ibis. Naquela alegria. Quando voltei a atender de novo, a notícia era muito triste. O Ibis estava morto. Então, pessoal, esse é o corredor que nós estamos chegando já, né? Onde está o túmulo do Ibis-Otta. Esse caso, né, pessoal? Ficou muito conhecido, como eu falei, pelo sequestro dele que aconteceu ali na Vila Carrão, aqui em São Paulo. E o Ibis-Otta, ele nasceu no dia 2 de junho de 1989. E ele faleceu aqui em São Paulo mesmo, no dia 29 de agosto de 1997. 1897. Uma criança que foi sequestrada, né, pessoal? Teve a sua vida ceifada. Já estamos chegando aqui próximo. Ali vocês já podem ver, ó. Onde ele está sepultado. Aqui vocês podem ver, pessoal, ó. Tem uma caixa em acrílico, colocada pela família, né? E aqui, ó. Família Ota. Como eu falei, né, é uma família japonesa, que veio para o Brasil, né? Almejando uma mudança, uma melhoria de vida. Aqui as plaquinhas, infelizmente, estão tiradas, ó. Onde tem o nome das pessoas, ó. Foram retiradas. Mas, como se percebe aqui, pessoal, ó. Aqui, pela flor que tem aqui, ó. Acendem velas também aqui embaixo, ó. Que sempre está tendo movimentação de pessoas aqui, né? O pessoal sempre vem visitar. E essa caixa em acrílico, pessoal, ela é em apoio ao Instituto Ibis-Otta. Que foi criado pelos seus pais, após a sua morte, né? Buscando semear sempre o perdão, colhendo a paz e a justiça para todos. Então, esse Instituto, que é aqui em São Paulo, que busca ajudar várias pessoas, né? E aqui está a foto do Ibis-Otta. Não sei se vocês lembram da história, mas o pai dele, no Fantástico, visitou o presídio onde um dos criminosos está preso e conversou com esse criminoso, né? Tentou entender por que tirar a vida de uma criança. E assim, ele perdoou esse criminoso, pois ele sabia que ele iria pagar o preço, né? Tanto com a justiça da terra, como do céu. E por isso, o Instituto é semeando o perdão, colhendo a paz e a justiça. O pai de Ibis-Otta, pessoal, Massataca Ota, faleceu com 64 anos de idade. Foi agora, recentemente, em 2021. Ele é ex-vereador e faleceu aos 64 anos, vítima de um câncer. E ele ficou muito conhecido na luta por justiça após o sequestro e assassinato do filho de apenas oito anos. Então, essa família, né, pessoal, que dedicou a vida buscando justiça, buscando a paz, né? Pois eles sabendo que, ajudando outras pessoas, eles também estariam sendo ajudados. Então, é isso, pessoal. É um vídeo emocionante, um vídeo triste, mas que busca trazer alegria, conforto e consolo para a família dele e para todas as famílias que possuem filhos, sobrinhos, e que buscam ter esse cuidado, né? E quanto mais a gente cuida, fica difícil quando há essa perda. É difícil mensurar a perda desse pai e dessa mãe, mas eu, como pai, sei o cuidado, o zelo que a gente tem pelos nossos filhos. Então, aqui fica essa homenagem e alerta para todas as famílias. não devemos confiar em todo mundo. Nem todas as pessoas querem o nosso bem. Se você hoje está buscando uma melhora na sua vida, deixe acontecer, corra atrás. Não tenha a pretensão de sair contando para todo mundo, pois nem todo mundo que vai ouvir quer o seu bem. As pessoas hoje, muitas, não digo todas, mas muitas, querem ver o seu bem, mas elas não querem que você esteja melhor do que elas. Então, esse é um alerta para todos que acompanham o nosso canal a homenagem a Ives Ota, a sua mãe e ao seu pai já falecido. Que a sua mãe continue nessa batalha, nessa luta, levando o nome Ives Ota do Instituto o mais longe possível para que mais pessoas possam conhecer esse nome. Essa é nossa simples homenagem e muito obrigado a todos vocês que fazem parte do nosso canal. e até a próxima.